O projeto Viva Bem já atendeu cerca de 1.300 pessoas diretamente com exercícios físicos totalmente gratuitos voltado para adultos de todas as idades e sempre orientados por educadores físicos e o projeto retorna com as atividades realizando um aulão de carnaval O projeto Viver Bem é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esporte Lazeira, SEMES e proporciona esse momento de descontração e alegria e também uma oportunidade para quem quer cuidar da saúde É um projeto maravilhoso cuida da nossa saúde, que é fazer atividade física e tem bastante para quem quer e quem gosta é só vir, faz uns 4 anos mais ou menos que começou e desde o começo eu não perco uma A abertura oficial aconteceu no ginásio poliesportivo Eduardo Lima e Silva, o Dudu, na zona sul de Porto Velho e tem o principal objetivo de resgatar as pessoas que pararam ou nunca realizaram exercícios físicos Então o projeto leva as atividades para próximo das casas das pessoas em vários lugares e horários O projeto Viver Bem acontece todos os dias manhã, tarde e noite porque ele funciona em várias partes da cidade Então no São Sebastião, por exemplo, é terça e quinta de manhã bem cedinho, no Esperança na Comunidade às 18 horas, às 17 horas tem aula também, todos os dias Aqui no Dudu, a gente está inaugurando hoje, começando hoje aqui no Dudu, na zona sul e vai funcionar inicialmente segunda, quarta e sexta E uma das novidades desse ano são as aulas de dança no ginásio Dudu A dança do ventre, ela ajuda a mulherada a se transformar, a autoestima, né, a trabalhar todo o corpo Então esse projeto da prefeitura é maravilhoso, trazendo a dança do ventre para a própria comunidade e até também para trabalhar mulheres que têm depressão E quem quiser participar é só comparecer em um dos polos Gente, se você mora próximo de algum desses polos, Esperança da Comunidade Dudu aqui na zona sul ou então São Sebastião Vem, é de graça, tem aula de manhã, tem aula tarde, tem aula noite Você vai se divertir, não vai pagar nada, vai cuidar da sua saúde Vem que é maravilhoso E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.